Música Fala ai galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma corrida no GTA galera E só vamo moleque, tô aqui com o meu XF em boladaço Tem um cara aqui do meu lado que tá de T20, verde e menta E só vamo galera, só vamo Peguei uma corrida aqui aleatória velho no Social Club Porque já deixei muito tempo vocês sem vídeo velho E só vamo moleque, desculpa aí pela falta de vídeo É que esses dias não deu pra gravar, mas aí tamo Vamo tentar manter uma frequência boa aí galera E a corrida aqui é caprichada hein velho O cara já deu regikit ali, mas vamo continuar Ah não, não foi regikit não galera Era um cara que tava assistindo aí Não entrou na corrida a tempo, vacilão aí tem que ficar assistindo Mas vamo lá galera, olha essa parte aqui que insana galera Olha isso velho, é um ride, eita errei Um ride de plaquinha mano Vamo tentar passar isso aqui velho Porque parece ser meio complicadinho Ou eu que tô sendo burro mesmo de não saber passar Mas vamo lá galera E lembrando galera, tamo quase chegando a uns 200 inscritos Galera, vamo lá ajudar esse canal a chegar a 200 inscritos Compartilha aí pra um amigo seu Qualquer pessoa aí que você conhece velho Fala assim ó, dá uma passadinha no canal desse cara aqui Que eu aposto que essa pessoa vai gostar mano Tamo aí se esforçando o máximo Pra conseguir trazer um conteúdo bom pra vocês galera E vamo lá Eu errei ali o allridezinho que era pra fazer Mas não teve problema porque dava pra passar assim mesmo Eu dei muita cagada de ter dado pra passar assim Porque eu não sei se dava mesmo Se em todas as partes ia dar pra fazer isso Mas passamos, isso é o que interessa Agora já ajeito o carro aqui Que eu fiz cagadinha ali E só vamo moleque, quero ganhar essa corrida aqui Pra poder zoar com os inimigos aqui velho Zoar com os adversários E só vamo, lembrando que se você não deixou seu like aí Gostou da corrida, deixa o like aí moleque Ela vai tá ajudando pra caramba Se não for inscrito, inscreva-se E só vamo Rumo a 1k galera Eu quero tanto chegar a 1k Quando chegar a 1k vai ter um especial tão foda mano Ah guardem Deixa o canal ter 1k que vocês vão ver só o especial monstro que eu vou fazer E só vamo hein Só vamo galera Segunda volta já Muito easy a corrida Passei aqui de boas Vamo lá Isso, já cai no ridezinho Boladélcio Isso, vem pra cá Agora eu não sei de boinhas Caiu aqui Boa Tamo passando só na malandragem galera Sem nenhuma dificuldade Só indo de boas Avontes na corrida Aqui foi a parte que eu errei Mas agora vocês vão ver como que imita galera Só vamo hein Só vamo Ó, ó Jogou o carro pra cima é sucesso Já era, acabou Não tem mais dificuldade A dificuldade da corrida é o começo velho Qualquer ride O começo é a dificuldade Você estabilizou o carro O resto é O resto é história galera Só ir de boas e já é Deixa eu ver Aquela hora meu carro não caiu certo aqui Mas agora ele caiu Então né Só vamo Eita, eita Calma Não velho Não valeu a pena ter passado por esse ride não hein Caraca velho Vamo tentar de novo Ó, fiquei em segundo lugar Pelo que eu Talvez eu acho né O cara tá na minha frente Não sei Vamo lá galera Vamo passar aqui É, tô em segundo lugar mesmo Mas não tem problema não galera Nem sempre na vida a gente ganha Mas o que importa É que a corrida é monstra E o vídeo tá maroto aí hein Só bora velho Só bora Cadê Cadê esse mano O cara tá lá na frente O cara também tá embrasado Passando tudo de primeira Igual eu E olha que o cara é level 81 Sem desmerecer o level baixo Mas pelo level dele Ele tá bom hein velho Vai saber né Vai que o cara tinha uma conta aí De level 400 Perdeu a conta Não sabe meio a senha mais né Mas pro level 81 Tá bom pra caramba Bom, ele já terminou a corrida ali Eu não vou levar a NC Porque tá ligado Que o carro aqui é monstro Vai de 0 a 100 em um dia Me tira em 3 segundos E bora lá ó Terminar a corrida com style ainda Ah moleque Bom galera o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece De deixar aquele like delicioso Se não for inscrito se inscreva É isso aí Valeu Falou Fui